Quem disse que eu tô mal Você quer que eu diga o quê? Que eu tô sofrendo Mesmo sem sofrer Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto Se de longe tu vem, imagina quando vem de perto Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Eu amo, mas eu vou amar você Se com uma você chora Imagina juntas e misturadas Portal do Arrocha Quem disse que eu tô mal Mentiu pra te agradar É o que eu espero Eu tô sensacional Fica a vontade aí pra acreditar Mas tu falando a verdade Você quer que eu diga o quê? Que eu tô sofrendo Mesmo sem sofrer Tá perdendo seu tempo mexendo no que tá quieto Se de longe tu vem, imagina quando vem de perto Que porra de amor Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Que porra de amor Pra mim eu só perdi um seguidor Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Eu morro, mas não volto a amar você Hoje é mais um dia pra você Criar vergonha na sua cara e me esquecer Eu morro, mas não volto a amar você Se uma só você chora Imagina juntas e misturadas Portal do Arrocha A gente já ficava há um bom tempo Eu jurava que você Iria me assumir Eu já te amava e tudo mais Fazia planos pra nós dois Só não sabia que outro alguém Esperava você também E entre ela e eu Você não me escolheu Tanto que esperei Pra ter o teu amor Eu tenho que ouvir Que você me trocou Quando acreditei Queria me amar Você vem me dizer Que não vai mais ficar Que vai assumir Outro alguém Eu já te amava e tudo mais Fazia planos pra nós dois Só não sabia que outro alguém Esperava você também Esperava você também E entre ela e eu Você não me escolheu Você não me escolheu Que não vai mais ficar Que não vai mais ficar Que vai assumir Outro alguém Outro alguém Que vai assumir Que vai assumir Outro alguém Outro alguém Seja realista Seja realista Um combinado Era um fique Não ficar por toda vida Eu sei que arrisca Então não venha me falar Que eu sou frio e calculista Tá perguntando Tá perguntando por que Se a gente nunca teve nada Nunca fui só eu e você Você também tinha suas paradas Tá bebendo, beijando Sem a consciência pesada Se era só eu e você Se era só um ficar Eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Não existe solteiro infiel Se era só um ficar Eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Não existe solteiro infiel Sem uma só você chora Imagina juntas e misturadas Portal do Arrocha Tá me cobrando por que Se a gente nunca teve nada Nunca foi só eu e você Você também tinha suas paradas Tá bebendo, beijando Sem a consciência pesada Se era só um ficar Eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Não existe solteiro infiel Não existe solteiro infiel Se era só um ficar Eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel Não existe solteiro infiel Se era só um ficar Se era só um ficar Eu fiz o meu papel Não existe solteiro infiel 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 Você é parecido nada Você é parecido nada Isso é maldade, você não tem responsabilidade A gente aqui nessa cidade, arruma outro pra matar sua vontade Fica, se sente, me dê coisa de covarde Se igual a sol você chora, imagina juntas e mexeradas E se você não, você só pode ter um livro ou um manual desse meu coração Sabe que é meu ponto fraco, que eu sou vulnerável, não sei dizer não Você aparece do nada, bagunçando o meu lado decidido Vai e vem feito um fantasma E toca o terror aqui no meu juízo Isso é maldade, você não tem responsabilidade A gente aqui nessa cidade, arruma outra pra matar sua vontade Isso é maldade, você não tem responsabilidade Tanta gente aqui nessa cidade, arruma outra pra matar sua vontade Isso é maldade, você não tem responsabilidade Tanta gente aqui nessa cidade, arruma outra pra matar sua vontade Isso é maldade, você não tem responsabilidade Tanta gente aqui nessa cidade, arruma outra pra matar sua vontade Brincar com sentimento é coisa de covarde Brincar com sentimento é coisa de covarde Brincar com sentimento é coisa de covarde Veja só Quem se arrependeu, engoliu as palavras que disse Deu foi dó Quando me viu derramou até o copo de uísque Tá vendo essa pessoa que está aqui comigo Se hoje eu tô com ela, você é culpado disso Foi você quem terminou Que mandou eu te esquecer Agora é tarde pra se arrepender Vai, vai, agora vai beber pensando em mim Vai, passar a noite no bar sem dormir Vai, vai pedir pra aumentar o som E vai chorar no colo do garçom Vai, vai, agora vai beber pensando em mim Vai, passar a noite no bar sem dormir Vai, vai pedir pra aumentar o som E vai chorar no colo do garçom Tá vendo essa pessoa que está aqui comigo Se hoje eu tô com ela, você é culpado disso Foi você quem terminou Foi você quem terminou Quem mandou eu te esquecer Vai, vai, agora vai beber pensando em mim Agora é tarde pra se arrepender Vai, vai, agora vai beber pensando em mim Vai, passar a noite no bar sem dormir Vai, vai pedir pra aumentar o som E vai chorar no colo do garçom E vai chorar no colo do garçom E vai, vai, agora vai beber pensando em mim Vai, passar a noite no bar sem dormir Vai, vai pedir pra aumentar o som E vai chorar no colo do garçom Vai, 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 vai Vai, 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 agora vai beber pensando em mim Vai, vai, passar a noite no bar sem dormir Vai, vai chorar no colo do garçom E vai, 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 agora vai beber pensando em mim Vai, 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 passar a noite no bar sem dormir Vai, vai, vai pedir pra aumentar o som E vai, 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 vai O legal de tomar o som E vai, 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 procrastinar o som Pindalco pra tomar, Pindalco pra tomar, Pindalco, Pindalco, Pindalco Pindalco pra tomar, Pindalco, Pindalco Eu não sei, O que está acontecendo, Para agir assim, Tão indiferente, Não tá nem aí pra mim, Me diz o que é deitado com você Pindalco pra tomar, 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 Pindalco pra tomar Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri